Ontem o governador Rafael Fonteles recebeu um grupo de investidores acompanhado de lideranças da região de Cristino Castro, inclusive o prefeito Felipe Dias, para tratar da implantação de um projeto, de uma indústria de laticínios. A ideia é que essa empresa, claro, faça a aquisição direta da produção de agricultores, de produtores, pecuaristas daquela região, pequenos criadores, para a produção de leite e também para o beneficiamento na fabricação de queijos. O governador Rafael Fonteles fala um pouco sobre esse projeto que foi apresentado ontem lá na reunião no Palácio de Karnak. Ele recebeu aqui o projeto do Laticínios Vale do Burguenha. Tive uma reunião agora há pouco, à noite, na segunda-feira, com os empreendedores liderados pelo Afonso Júnior, que nos apresentou um ousado projeto de indústria de laticínios, ou seja, leite, queijos e outros derivados, que vai se instalar no município de Cristino Castro, ali no Médio Burguenha, e vai comprar a produção de mais de mil famílias. Então, além de ser uma agregação de valor à produção local, que é uma obsessão nossa, verticalizar, industrializar a nossa produção agropecuária, esse projeto ainda beneficia várias famílias, milhares de famílias, mais de mil famílias de pequenos produtores de leite naquela região, impactando mais de uma dezena de municípios. Eu tive também recebendo o prefeito Felipe de Cristino Castro, que tem ajudado nessa mobilização das pessoas, dos produtores, para fazerem frente, ou melhor, para participarem dessa grande oportunidade de incremento da sua renda e, portanto, da sua qualidade de vida. Então, o Banco do Nordeste também participou, recebeu o mesmo projeto. O seu presidente Lopes esteve aqui. É um projeto que tem toda a simpatia do BNB e também da nossa gesta de fomento, porque além de agregar valor, além de industrializar a nossa produção, ela beneficia centenas ou até milhares de pequenos produtores rurais da cadeia do leite. Estou muito feliz. É mais um passo importante para gerar emprego e renda no nosso estado do Piauí. Nesse caso, especificamente ali no médio Alto Burguenha, que tem essa tradição agropecuária e agora é fortalecida com a indústria Laticínios Vale do Burguenha. Claro, um projeto muito importante para a gente que tem a pecuária de corte muito mais forte aqui no nosso estado, mas a gente também tem polos importantes na produção de leite, na pecuária leiteira. Então, é muito bom que a gente escute sobre a chegada de novos investimentos, neste caso, comprando a produção de produtores locais. É assim que o negócio funciona, quando você traz o investimento de fora das empresas e você coloca aqui no estado, auxiliando as famílias, os menores produtores, fazendo essa cadeia girar um pouco melhor e melhorando a qualidade de vida dos piauienses.